Fala aí seus mal acabado, bom? Bom, tô aqui na Severina Bora Fia, bora Severina E é o seguinte, quero bater um papo com vocês sobre consumo consciente Lá em 2020 eu fiz um vídeo, no meio da loucura que a gente tava passando Sobre consumo consciente, porque a galera tava muito louca Comprando moto, alocado, num momento muito complicado Pessoas perdendo emprego Tava tudo muito doido O preço das motos naquele momento, em 2020, tava subindo vertiginosamente E eu fiz um vídeo sobre o consumo consciente Coisa que no mercado de veículos Principalmente quando a gente se fala em produção de conteúdo Aqui no YouTube Ninguém nunca comentou, ninguém nunca falou Porque o objetivo dos canais É apresentar veículos e fazer com que as pessoas Façam o consumo desses veículos, né? Comprem Então quando eu venho aqui e começo a falar de consumo consciente Eu começo a fazer um caminho diferente do normal E aí um inscrito meu insistiu bastante pra que eu voltasse a falar Das três regras de ouro do consumo consciente E pra quem acha que essa moto aqui não aguenta o tranco Tá aqui, ó Tô a 80 por hora Na via expressa Tô de boa aqui Vou até diminuir aqui porque tem um radar de 80 E eu tô usando diariamente a Severina Pra quem tem preconceito aí com a Shinerai Tá aí, ó A Severina me atendendo bem Ela deu problema sim no CDI Eu já percebi logo nos primeiros dias Que eu peguei Levei pra Megamotos Os caras trocaram o CDI E tá aí, ó 100% E aí antes de eu falar das três regras de ouro do consumo consciente Eu quero falar Como é que você pode aplicar o consumo consciente na sua vida Eu vou dar um exemplo exatamente aqui na Severina Que é uma Worker 125 da Shinerai É uma moto 125 Uma moto bem básica Uma moto que custa hoje 9 mil reais E você ainda pode dividir em 12 vezes Sem juros Então é uma moto muito acessível Ela não é perfeita Ela não tem um acabamento primoroso Muito pelo contrário Precisa melhorar muito aqui nos comandos Mas ela tem itens muito interessantes Como por exemplo Coxins aqui na mesa Aqui, ó Nessa parte da mesa Ela tem coxins Ou seja Ela acaba sendo Uma moto aí Que dá um conforto legal Aqui no No coxinho Coisa que muita moto aí De 15, 20 mil não tem Claro que ela tem um painel genérico Ela tem muita coisa De acabamento Que não chega nem aos pés Numa moto de 150 ou 160 cilindradas Mas o que eu quero mostrar É o consumo consciente aplicado a essa moto Que dá pra você ir do ponto A Ao ponto B Gastando aí Em torno de 50 km por litro Eu tenho feito na média Entre 45 e 47 km por litro Tem gente que não vai conseguir alcançar Porque coloca essa moto Com muito peso Ou faz uma utilização na rodovia E aí realmente galera Cabo enrolado com essa moto aqui Não dá A média de velocidade que eu faço com essa moto É em torno de média Tá gente 45 km por hora É a média de velocidade Aqui no meio urbano Eu não fico o tempo todo de cabo enrolado Em Quarta marcha A 80 km por hora Então Eu preciso contextualizar Pra vocês entenderem Que essa moto aqui Ela é muito econômica Muito mesmo Eu tô indo pra Lider Motos Que fica lá na Cidade Baixa Eu acredito que eu vá Pra uma distância aí De 15 km da minha casa Aproximadamente E eu tô de boa Tô bem tranquilo Exatamente porque a proposta dessa moto É me levar de um ponto a outro Da forma mais econômica possível Fora que ela é muito leve Muito prática Pro uso urbano Isso vem Aplicado O consumo consciente Pra fechar Essa minha contextualização A uma Worker 125 E como é que ela pode ser aplicada Na sua vida Claro que pra muita gente Essa moto aqui Ela não vai se adequar Tá Mas eu vou citar um exemplo aí De algumas pessoas Que podem usar essa moto Por exemplo Assim como eu Se você tem uma moto de Pô O cara não dá nem sinal O cara tá aqui do lado O cara não dá nem sinal É dose Viu E tá filmado aqui Tá filmado Vocês viram né Tem que ficar esperto Ainda bem que o cara tava esperto lá Na boa E aí é o seguinte Você que tem uma moto grande Uma Custom Uma Big Zona Big Trail Ou uma moto Custom Que bebe Beberrona pra caramba E aquela moto Que você vai Até mesmo MT-03 Pronto Você que é dono de posto Dono de R3 MT-03 Isso aqui vale pra você também Você tem uma moto Que é pra rolê Final de semana Diversão Ou pra viagem Tipo Você vai pegar Uma Custom Gigante Pra ficar rodando Num trânsito Louco Da cidade grande Você vai enlouquecer Fora que você vai Consumir pneu Vai consumir Combustível E vai fazer Com que sua moto Ela tenha uma manutenção Um pouco mais adiantada Se você Fizer o uso diário Da sua moto Tem gente que não vê problema Tá tudo certo Tá bom Pra você que usa Uma Custom No dia a dia Na metrópole Na grande metrópole São Paulo Rio de Janeiro Aqui em Salvador Não importa Aí ó Esse cara pode jogar A qualquer momento pra cá Tem que ficar esperto Porque eles fazem isso Ele vem e corta Depois ele vem pra cá E volta Então eu não posso jogar A moto de vez Então você que tem Uma moto grandona Vai ficar naquele desespero Do Do trânsito louco Do meio urbano Olha só como ela é Esperta Essa moto aqui Então é pra isso Que serve Essa moto Pra ter um consumo Consciente Você não quer Gastar grana Com a sua moto Grande Não quer consumir Pneu E combustível Cara Você pega uma moto Dessa aqui Custa nove mil reais Super barata O seguro Dessa moto aqui É muito barato Você não precisa Nem colocar seguro Aquele seguro Completo Basta furto Porque as peças Dessa moto São muito baratinhas Então se você Tombar Cair Quebrar um retrovisor Cara Tudo muito barato Então não vai ficar Caro pra você Você bota um seguro De furto E roubo Fica muito em conta Uma moto Que você vai ter Um consumo mínimo Gente eu não lembro Nem a última vez Que eu abasteci Essa moto aqui Eu acho que Foi a Umas duas semanas Atrás E você vai rodar Low profile Na cidade O que é low profile Você não vai chamar Atenção Você vai poder Rodar No meio urbano Sem chamar Atenção Do amigo Do alheio Né Os amiguinhos Do alheio Ninguém vai olhar Pra essa moto Ninguém vai querer Roubar essa moto Exatamente porque É uma moto Que você passa Desapercebido E você não precisa Mais do que isso Pra rodar no meio urbano Você não precisa Mais do que isso Galera E isso aqui É o consumo consciente Aplicado Então eu tenho Indicado muito E sim indico Tá gente A Walker 125 Eu tô rodando Bastante com ela Não tenho Não tenho apresentado Problemas É um motor É Bem Bem robusto Tá Motor que não dá trabalho Carburado Fácil manutenção E o mais importante Dessa moto Gente É o custo benefício Então pra você Que tem uma moto grande Claro que você vai ter que Aí Abrir mão De conforto Vai ter que abrir mão De potência E aí você tem que ter Aí uma visão Muito racional De custo Né Ah lembrando Essa moto Ela tem freio a disco Na dianteira Freio a tambor Na roda traseira Tá É um freio combinado Porque é lei né Tem que ter freio combinado E freio bem E freio bem na frente Tá Devido As proporções Dessa moto E da potência Dessa moto Não é um freio impecável Mas ela freia bem E gente Eu não tô falando Que essa moto É perfeita não Mas eu tenho indicado Regra número 1 Eu preciso comprar uma moto Regra número 2 Eu tenho dinheiro pra manter E pra comprar Principalmente pra comprar E pra manter essa moto E regra número 3 Essa é a pergunta Que muitos Acabam caindo Nessa pergunta E acaba Concluindo As 3 regras E já já eu explico Cada uma Regra número 3 Eu preciso comprar Esta moto Agora Se a resposta For não Pra qualquer uma Dessas perguntas Bastando um não Independente da ordem Não Compre Agora vamos lá Vou explicar cada uma Regra número 1 Eu preciso comprar a moto Pô é autoexplicativo né Você vai se perguntar Pô Há necessidade de você Comprar a moto Você tem essa necessidade Regra número 2 Também é muita Vai começando a funilar né Eu tenho dinheiro Pra comprar E pra manter Essa moto São Como se fosse duas perguntas Em uma só Mas são muito importantes Primeiro Se você tem crédito Se você tem dinheiro à vista Para comprar a moto Muitas pessoas Têm dinheiro Para comprar Mas acabam Não tendo dinheiro Para manter Então é muito importante Que você Analise Essa pergunta Eu tenho dinheiro Para comprar E para manter A moto E a última pergunta Que é a pergunta Que sempre Todo mundo cai né Eu preciso dessa moto Agora Nesse momento Será que não dá Para esperar um pouco mais Baixar o preço Ou ter alguma outra oportunidade Ou será que eu tenho Alguma outra necessidade A frente Eu preciso dessa moto Agora Então lembre-se Isso dá para se aplicar Em qualquer coisa Não somente nas motos E daí vem a importância Dessa regra Do consumo consciente Quando a gente fala Numa moto pequena Dessa Super econômica Super simples também É uma moto De baixo custo É uma moto Que não tem acabamento Muito bom Mas é uma moto Que leva você Tranquilamente Do ponto A Ao ponto B É uma moto Que se aplica aí Ao consumo consciente Porque você vai ter Condição de Comprar De manter E você vai ter Uma moto Que vai te atender A essas necessidades Mais simples Do dia a dia Tá bom? Se você gostou Desse conteúdo Deixa o joinha E eu queria muito O comentário de vocês Se vocês já aplicaram O consumo consciente Na vida de vocês E como vocês aplicaram Deixa aí o relato Porque Isso aqui é um vídeo Que eu queria muito Que vocês compartilhassem Com o máximo De pessoas possíveis Porque é um vídeo De ajuda, galera Muita gente acaba Não tendo essa consciência Essas três perguntinhas Elas acabam salvando A vida de muita gente E lembrem-se Basta um não Independente da ordem Se acontecer isso Não compre Beijo pra vocês E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado